Atissi, minha filha linda, seu rosto está iluminado, seus olhos estão brilhando. Está gostando do trabalho da Sadika? É excelente, Sultana. Como disse, Sadika é boa no trabalho e bem educada. Que bom. Hoje em dia é difícil achar uma menina decente. Ai, ainda é estranho não ter você por perto. Por favor, venha me visitar para passar um dia inteiro comigo. Sultana, eu quero fazer um jantar amanhã no Palácio Novo. Espero que aceite o meu convite, a senhora e o sultão, e também Marie de Vran, a Gofema e todos aqui que quiserem ir. É claro que iremos. Não é, Sultana? Como eu posso recusar o convite, Atissi? O que mais você quer? A Sultana Marie de Vran te visitou e trouxe um presente para o príncipe. Essa mulher não tem vergonha. Me disse para ficar feliz por ter outro filho, porque o Mustafa é o príncipe da coroa. Tenho um mau pressentimento sobre essa mulher. Não pode se incomodar. Pense em você mesma e no que representa. Não consigo evitar. Quando a vejo, perco a cabeça, não consigo controlar e é difícil me acalmar. Ela tenta ser boa, porque o sultão não está feliz com ela. Só sabe fingir. Sultana, precisa se arrumar. O sultão a espera no jardim para sair com ele num passeio. O sultão me espera? Chama a Nourã agora, depressa. Ela tem que ficar com as crianças. Olá, Sultana Tissi. Como você vai, Dai? Sultana, se me der licença, está tarde e preciso ir. Esperamos vocês amanhã. Mas ainda não convidei ao rei e queria perguntar para a senhora primeiro. Mas eu convido antes de sair. Está tarde, Sultana. A senhorita O'Rei saiu do palácio e não voltou. Mas como assim? Para onde ela foi? Saiu com sua majestade, o sultão Suleiman. Eles saíram juntos? Para onde vamos, meu Senhor? Vamos para onde você quiser, minha Sultana querida. A carruagem anda seguindo as suas ordens. Se soubesse o quanto te amo. Qualquer lugar que estivermos juntos é o paraíso para mim. Por que fez isso? Eu fazia isso quando era criança. Lembrei da minha mãe. Ela me dizia, Tira os sapatos e anda descalça na terra. Deixa a terra absorver todas as suas preocupações. Dizia que a terra faz bem para a gente. A sua mãe tinha razão. O ser humano só encontra a paz na terra. Mas não sabemos se vai encontrar aqui em cima ou debaixo da terra. Ele valorizou mais ela quando teve outro filho? Essa mulher tem muita sorte. Vai ser uma rainha porque teve filhos. O futuro nesse palácio é da U-Rei. Meninas, o que estão esperando? Saiam daqui! Já que a U-Rei não está, vamos ver os meus netinhos, Dai. Faz dias que não os vejo. Pode ver o quanto quiser, Sultana. A U-Rei vai demorar. O Sultão não era assim. Não sei o que aconteceu. Escute o que eu te digo. Esse amor pelo rei vai causar muitos problemas por aqui. São lindas. Olha! Parece que estão falando. Se chamam Agapornis e confessam amor um pelo outro. Eles cantam a vida inteira sem nunca se cansar. São um presente para você. Eu sou como eles. Vou cantar pelo seu amor a minha vida inteira. Suleiman. É meu amor. Suleiman. Eu também te amo. Estou apaixonado por você. Enfeitiçado. Ainda não voltaram, Sultana. Não espere mais esta tarde. Não espere mais esta tarde. Não espere mais esta tarde. Tic, 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 tic. Sultão, meu senhor. O rei, meu amor. O amor da minha vida. Já amanheceu. Vamos voltar? Eu preciso voltar para as crianças. Tome cuidado. Você cria problemas com coisas pequenas. Assim, só se machuca e não vê as coisas direito, Marie de Vran. Sultana, o sultão saiu com ela ontem e passaram a noite toda fora. E se eles passarem semanas longe do palácio? Como pode dizer isso? Como o rei vai ficar uma semana longe dos filhos? Não fica longe deles por mais de um dia. Eles vão voltar hoje. Vamos jantar no palácio da Sultana Atice. E com certeza o sultão irá. Sultana? Parece radiante hoje. Olha, meus pássaros. Foi o sultão que me deu. São dois periquitos. São lindos, você não acha? Estão apaixonados como eu e o sultão. A viagem foi um sonho. Passamos a noite no bosque. São os pássaros mais lindos do mundo. Eles gostam de cantar o dia inteiro. Me deixam muito feliz. O canto desses pássaros traz uma grande alegria. Que boa ideia. O sultão que me deu. Norã, quando Selim vai acordar? Estou com saudade dele. Deixa ele dormir. Não dormiu a noite inteira? Essa noite eu vou jantar com o sultão Suleiman no palácio da Sultana Atice. Preciso ficar linda. Quero ver como o palácio ficou depois da reforma. Vão ir essa noite? Então vamos começar, que falta pouco tempo. Sultana, bem-vinda Atice, minha filha querida. Sultana. Marie de Vran, Goufeng, sejam bem-vindas. Obrigada, Sultana. Obrigada. O palácio está muito bonito. A mesa para o jantar é essa aqui? É sim, Sultana. O estilo estrangeiro ficou bom, Sultana. O sultão não vinha hoje, Sultana? Desculpe, Sultana, por favor, pode sentar. O sultão deve estar a caminho. Já chegamos. Queria que todos os dias fossem assim. Daí passaria todos os dias e noites com o senhor. Também gosto de ficar com você sempre. Porque te amo. Vamos. Majestade. É uma honra receber o senhor aqui. Como você conseguiu isso? O palácio de Veneza que me mandou é um presente do governador veneziano. do governador de Veneza. Parece que ele quer te agradar, Pachá. O governador de Veneza enviou alguns presentes. Sultana, parece até um palácio de Veneza. ? Amém. Eu agradeço. Gostei muito dos desenhos que fez. Léo, você é muito talentoso. Meu senhor, é uma honra que tenha gostado. Calma, calma. Tudo bem? Eu estou bem. Não é nada. Se acalme e respire. Dê água pra ela. O que aconteceu, Oren? Não está bem? Me desculpa, meu senhor. Senti uma dor no peito e fiquei sem ar. Me faltou o ar. É só isso. Chamem a médica. Não, não precisa. Já estou bem. Oren, será que a comida te fez mal? Eu não sei. Eu vou tomar um ar. Me deem licença. Sultana, se me der licença, vou ver como Oren está. Agora que o casamento acabou, podemos terminar. Sultana, me dê licença para ver a senhorita Oren. Eu também estou preocupada. Vá ver o que está acontecendo. ... Não, não. O rei, o que foi? Por que ficou tão pálida assim? Não se preocupa, Sultana. Chorar me alivia. E por que chora? Não é nada. Eu sempre fico sensível e triste depois de dar à luz. Meu coração bate muito rápido. Tenho falta de ar e tontura. E depois não consigo parar de chorar. Sem nenhuma razão? Você é minha amiga, Sultana. E não escondo nenhum segredo. Pode falar. Qual é o seu problema? O Sultão Suleiman é o amor da minha vida. O que posso fazer para sermos felizes? Todos à minha volta são malvados e não gostam de mim. Deve saber que o meu senhor não dá ouvidos. Ele te ama e não vai te abandonar. Assim espero. Parece que vou ficar louca quando penso nisso. Está muito sensível. Não pense mais nisso. Sultana? Minha senhora está preocupada. Nisso tem razão. Vamos, o rei. Podem ir na frente que eu já vou. Vivi. Amém. O rei? O rei? O que faz no meu quarto? Surpresa! Eu conheço seu segredinho. Não digo uma palavra, sai! Sai! Por que está tão assustada, querida? Está escondendo alguma coisa errada? Não é nada disso. Eu ouvi os dois hoje. O olhar que você fez partiu meu coração. Você e o pintor. Léo, não é? Mas eu não conheço ele. Ele é da Crimeia, seu país. Acho que o conhece muito bem. Quem é Léo? Vocês têm alguma coisa? É seu amante? Não! Eu não conheço ele. Não sei quem é o Léo. Léo, cadê você? Cadê a Marie de Vran? Ela estava aqui. Não está aqui. Teve um pesadelo. Isso mesmo. É um pesadelo. Mas estava perguntando sobre um Léo. Que Léo? Do que está falando? Falou isso mesmo, rei. Chamou um tal de Léo. Isso não é verdade. Qual o problema? Por que você irritou comigo? Eu já sei dele. Como que sabe dele? Não lembra mais? Me falou de um homem chamado Léo. Era da sua cidade. Ia até casar com ele. Mas me disse que foi morto pelos tártaros. É sim. E foi uma pena. Mas ele morreu já faz tempo. Acho que teve um pesadelo. E viu seu noivo morrer de novo. Já foi. O pesadelo acabou. Traz um copo de água agora. Estou com sede.